Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, por estar compartilhando, então, um trabalho que foi realizado no curso de Educação Física. Eu sou a professora Franciele, semestre anterior eu trabalhei as disciplinas, né, de voleibol e de ginástica geral. Estou aqui, então, para compartilhar com vocês um trabalho, né, que nós realizamos no primeiro semestre. As duas disciplinas, elas são disciplinas tanto teóricas como práticas, então, devido às nossas aulas online, né, e a suspensão das aulas práticas, nós estávamos a todo momento preocupados, né, pensando como que nós poderíamos continuar motivando os nossos acadêmicos, né, visto que a maioria dos alunos, né, das pessoas, elas procuram, né, a educação física pelo gosto, né, pela atividade física, pelo movimento, pela prática. Então, essa foi uma das dificuldades, né, e que nos fez repensar como que nós poderíamos trabalhar. Então, assim, foi seguido todo o cronograma, né, de aula teórica, como o semestre todo. Aí teve um trabalho, né, que até então nós tínhamos nos semestres anteriores, né, para quem lembra, quem já participou ou já viu em alguma propaganda, nós tínhamos o famoso Ginasfag, né, que é um evento aí que vem com o curso de educação física desde a sua criação, né, e foi já trabalhado e também é uma marca registrada, né, do curso de educação física e também da instituição. Então, eu fiquei pensando assim, olha, como levar um pouquinho de alegria num momento tão difícil, ao mesmo tempo trabalhar um pouquinho da prática, né, por meio ali dos conteúdos teóricos. Então, eu selecionei, né, alguns conteúdos que poderiam ser enfatizados dentro da teoria, né, que nós iríamos trabalhar ali na apresentação no Ginasfag, apresentei aos alunos e pedi para que eles realizassem um trabalho, né, onde eles pudessem pesquisar na internet, né, e tudo mais, figuras, movimentos, imagens que eles achavam interessante, que eles viam no YouTube, que eles viam, né, ou qualquer imagem no Google, né, qualquer fonte em redes sociais e que eles tentassem replicar em casa, mas de acordo com as instruções que tinha sido passadas nas aulas teóricas, como alguns cuidados em relação à segurança, movimentos, e que cada aluno fizesse a sua imagem, criasse a sua imagem corporal, de acordo com as suas capacidades e as suas limitações também, em relação às capacidades físicas, como flexibilidade, força e assim vai, né. Então, foi passado esse desafio, que era em forma de trabalho, de avaliação, atividade avaliativa, e os alunos foram me dando o retorno. Isso foi muito interessante, foi uma coisa que eu fiquei bem surpresa com o resultado, porque quando eu recebi, quando eu fui corrigir essas imagens, eu percebi que a maioria dos acadêmicos estavam com um semblante de um muito feliz, né, normalmente sorrindo, assim, com uma expressão muito boa de estar realizando aqueles movimentos. E alguns alunos até escreveram, não era, no objetivo não tinha, no objetivo não, desculpa, no trabalho não tinha a necessidade de escrever, era só a imagem mesmo, mas eles acabaram falando, nossa professora, olha só, a família inteira participou, nossa professora, que legal, eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer algo assim, né. Então, como a disciplina de ginástica geral, ela é trabalhada com o primeiro período, né, com os caloros, então foi um momento muito difícil também de superação para eles. Sei que eu falando, assim, parece um pouco vago de entender, mas eu vou pedir para apresentar aqui, né, então, o que a gente construiu, porque foi assim, os alunos tiraram, né, fotos, né, da internet, como havia explicado, eles replicaram na sua casa, né, desde que com ambientes seguros, com pessoas da sua família, alguns fizeram individual, outros usaram, né, esposa, marido, irmãos, né, alguém que tivesse, que fosse ali do convívio deles. E eles fizeram umas montagens e mandaram para mim. Como eu fiquei tão surpresa, né, e fiquei tão feliz com o recebimento dessas fotos, eu sugeri, então, que a gente fizesse uma montagem e criasse um vídeo, para que eu pudesse compartilhar com os demais colegas o trabalho dos outros também, né, já que ele conhecia só o seu trabalho. Então, foi feita essa proposta e foi produzido dois vídeos, né, que nós temos aqui a turma de ginástica geral no período matutino e no período noturno, tá? Então, agora vai passar para vocês e daí eu faço a finalização aqui da FAP. Espero que vocês gostem, assim como nós gostamos, né, nossos professores aqui do curso de Educação Física e também acadêmicos. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que exigem nos rodear Eu vejo a vida mais clara e parta Repleta de toda satisfação E se tem direito Do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza A força que tem Uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade Pra dizer mais sim do que não Não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza A força que tem Uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade Pra dizer mais sim do que não Não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir E não há tempo que volte, amor Vamos nos permitir Então, o que que vocês acharam? Ah, espero que vocês tenham gostado Assim como nós A escolha, né Então foi toda uma criação conjunta As imagens foram elaboradas pelos alunos Com a minha participação Minha orientação Depois disso Mas assim, eu tenho que ser sincera Que eles me surpreenderam Tem imagens ali que eu falava Gente, eu não acredito Que eles conseguiram fazer isso Essas formações Eu falei Nossa, gente Que legal E tem imagens que eu também não conhecia E que eles acabaram trazendo E alguns Acho que vocês viram Que teve alguns Que se preocuparam Até com a vestimenta parecida Com o ambiente Onde eles produziram a foto Então foi muito interessante E espero então Que vocês tenham gostado Esse vídeo Ele foi criado Então Pelas lideranças Pelos representantes Das turmas Foi compartilhado Com toda a turma Depois Foi um feedback Bem positivo Do restante Dos acadêmicos Quando eles viram os vídeos Que eles falaram Nossa, professora Eu não imaginava Que a nossa turma Era tão criativa Olha isso Eu nunca imaginei fazer isso Olha Por que eu não tive essa ideia? Então teve todo o tipo De comentário Mas comentários positivos Então eu acredito Que E daí a gente compartilhou Nas redes sociais No Instagram No Facebook também Pelos grupos no WhatsApp E foi uma vivência Bem legal Espero que de repente Sirva de dica Dentro da possibilidade De cada um De trazer um pouquinho Da prática Dentro das aulas virtuais Das aulas online E do nosso ambiente Doméstico Tudo bem? Obrigada, pessoal Até mais